Depois de muita mensagem que a gente recebeu quando a gente começou a publicar vídeo regularmente no nosso canal do YouTube, é que a gente comentasse algumas notícias e desse algumas dicas para quem gosta do ambiente outdoor e que não ficasse preso só no site. Então a gente vai começar a publicar regularmente vídeos da gente comentando algumas notícias que foram as mais lidas da semana, assim como recomendando algum outro canal, algum outro site ou algum outro evento para que você tenha mais um canal, para que você saiba mais o que esteja acontecendo. Aqui já é um papo de redação. Durante a semana a gente entrou no nosso radar um canal de YouTube bastante interessante que é o Vida de Atleta. O Vida de Atleta é um quadro de um programa que tem na Gazeta que ele documenta todo o dia a dia de um atleta em uma determinada modalidade esportiva. Ele é muito bem feito, ele é muito bem editado, o repórter, o jornalista que apresenta o programa ele é muito carismático e ele realmente pratica a modalidade junto com o atleta que ele está fazendo. Apesar de não ser bastante popular, não tem bastante seguidores, esse canal ele é bastante interessante para quem deseja fazer alguma coisa do gênero e quer conhecer um trabalho de qualidade feito. A gente vai colocar o link aqui embaixo, pode acompanhar o Vida de Atleta que é bastante interessante. Uma outra coisa que aconteceu foi que muita gente andou reclamando que a gente publicou sobre alguns acidentes no Master de Boulder do Chile e argumentaram que isso era denegrir a imagem do evento. Em primeiro lugar, que lá na reportagem, se alguém leu e não leu somente o título, não está denegrindo nada. Mostrou o lado de que o local deu atendimento a todos os acidentados. Se alguém leu o contrário, é porque não leu o artigo, porque está escrito lá e eu posso mostrar qualquer versão que tem salva do artigo, não foi eu que escrevi, foi a pessoa aqui da redação que escrevi, eu só colhi a informação junto às fontes. E o que mais importante é que as pessoas focarem em que, quanto mais a gente falar que acontece acidente, nas próximas edições de qualquer evento, não esse do Master do Chile, como qualquer outro evento, eles vão melhorar com o tempo e vão minimizar esses acidentes. Agora, que aconteceu o acidente? Aconteceu o acidente. Ah, mas a pessoa não era uma atleta de elite. Não importa, aconteceu um acidente e, como um veículo sério que é a revista Blog Descalada, publica, publicando a fonte, sem inventar. Se alguém acha que é inventado, apresenta as provas que é inventado e a gente admite o erro sem nenhum problema. O que acontece é o seguinte, você publicar alguma coisa de um acidente, seja de um evento, seja de um lugar, seja em uma academia, isso não é denegrir a imagem da academia. Isso é você levantar um problema que está acontecendo e, nesse problema, as pessoas vão procurar melhorar porque não existe lugar perfeito, não existe evento perfeito, não existe lugar de escalada perfeito, ou não existe academia perfeito. Quando você noticia um acidente, ele é para que as pessoas saibam que é necessário ter 100% de atenção, 100% de cuidado, só que isso não é denegrir a imagem. Denegrir a imagem é você falar sobre corrupção, é você falar que o evento é ruim. Denegrir a imagem é você falar que ninguém deveria ir a esse evento, que esse evento não deveria existir. Isso, em qualquer cobertura de qualquer acidente, que eu já escrevi e a pessoa aqui da redação já escreveu, nunca foi escrito no site. Vocês podem procurar em qualquer artigo do site que não tem isso escrito. O importante é você achar que, toda vez que você acha que algo não deveria ser noticiado, você está tendo o mesmo comportamento de ditaduras, igual acontece, por exemplo, na Venezuela, que o ditador que tem lá, mandou fechar um canal de televisão. Por quê? Porque ele mostrava os defeitos do governo. Mostrar defeitos de alguém não é denegrir a imagem, é você apontar algo que alguém, ou uma academia, ou um lugar de escalada, ou um evento, precisa melhorar. Se você acha que um lugar não precisa melhorar, ótimo pra você. Agora, que aconteceu um acidente, aconteceu um acidente. Que isso precisava ser falado? Precisava ser falado. E isso foi falado. Mostrei o lado, foi mostrado o lado, tanto da academia, como do evento, como do atleta. Lá, não está agredindo ninguém, está mostrando todos os lados. Se o evento não teve a competência, ou não teve a organização de responder um e-mail enviado dois dias antes da reportagem, a culpa não é minha, a culpa não é da pessoa que escreveu, a culpa não é do site. A pessoa que tem que tomar conta do e-mail, o e-mail chega instantaneamente, ele pode responder instantaneamente. Acontece o seguinte, quando acontece um acidente, por exemplo, num jogo de futebol, você não está denegrindo nem imagem do futebol, você não está denegrindo a imagem da FIFA, você não está denegrindo a imagem do time. Aconteceu um acidente. E todas as vezes que acontece um acidente, repare que o time dá uma informação relevante, fala que vai melhorar nesse quesito e a vida segue, porque as pessoas amadurecem, as pessoas evoluem. E todo mundo tem que entender que existem coisas que são erradas, que precisam ser noticiadas. Você pode até não gostar, mas aquilo é notícia e aquilo tem que ser noticiado. Você acha que tudo é flores? Nem tudo é flores. Você não tem que culpar a pessoa que publicou a notícia. Você tem que absorver a notícia, verificar se algum outro meio de comunicação está falando a notícia e saber identificar como aquele lugar vai se portar diante daquele defeito. Isso chama-se organização, isso chama-se profissionalismo. Tanto de quem noticia, tanto de quem admite o erro e procura melhorar da próxima vez. Com relação a isso, para encerrar esse assunto, eu recomendo você ler um artigo que está aqui embaixo, que é por que não noticiar um acidente ou isolar um acidente ou não querer que isso seja publicado, é um tiro no pé. Lá fui eu que escrevi e elenquei mesmo todas as coisas que acontecem de ruim quando todo mundo quer abafar uma notícia para que não seja publicado. Acidentes que acontecem num lugar de escalada, num evento, numa academia, não é culpa, não é denegrir a academia. Isso é você levantar para todos a necessidade de prestar atenção, atento aos procedimentos de escalada e sempre, sempre procurar diminuir os acidentes. Você só diminui os acidentes falando deles. Se você quiser isolar os acidentes, fingir que isso não acontece, isso é enterrar a poeira debaixo do tapete. Aí o que acontece? Ele não vai sumir. Porque quando os problemas vão embora sozinhos, eles voltam acompanhados. A gente precisa aprender a resolver os problemas. Um terceiro assunto que aconteceu essa semana, que gerou bastante discussão e bastante gente falando o assunto sem ter propriedade de conhecimento, foi a sessão dos direitos de streaming, de transmissão via internet, pelo IFSC do seu campeonato. Muita gente protestou e muita gente defendeu de que isso melhoraria os campeonatos. A verdade é o seguinte, o IFSC cedeu os campeonatos para uma empresa semi-profissional de streaming. Ela não vendeu os direitos para um canal especializado em streaming como a SPN, como a NBA, como a Major League do Baseball. Não, vendeu para um site que existe há menos de um ano e ele é semi-profissional e está querendo, em menos de um ano, capitalizar dinheiro em esportes que não é de nicho. O IFSC está fazendo, na verdade, é passando o carro na frente dos bois. Como assim? Ele está querendo vender a uma possível audiência para um canal semi-profissional de streaming antes de ter a audiência. E existiram outros... E se você procurar fontes que tem na internet de sites com credibilidade nos Estados Unidos, eles afirmaram que o IFSC recebeu várias propostas de outros sites para vender o streaming. Só que a venda para esse Flow Sport já estava feita antes deles abrirem a concorrência. Nesse caso, levanta a hipótese de ter corrupção na hora de você vender esses direitos. Ou seja, esses direitos estão transmitindo algo que vai ter de ser pago a uma audiência pequena. Alguma coisa aí está errada. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Isso ajuda a gente a divulgar mais o vídeo. Acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E se você tem alguma coisa a acrescentar nesse assunto, se quiser levar à discussão de alguma outra coisa, deixe a mensagem aqui embaixo que a gente vai trazer na próxima edição e vai comentar sem nenhum problema. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri